O mundo precisa de mais alimentos. E rápido. Até 2050, seremos mais de 10 bilhões de pessoas. Como produzir mais com menos impacto e mais inteligência? No Brasil, onde o agro move a economia, menos de 12% das fazendas usam tecnologias digitais. E mais de 60% das soluções testadas em laboratório nem chegam ao campo. Por que isso acontece? E como mudar esse cenário? Bem-vindo ao Rural Evolution. Aqui, nós mostramos tecnologias que já funcionam na fazenda do vizinho. É a cerca digital em ação. É produtor aprendendo com o produtor. A terra é viva. E a produtividade depende diretamente do que vive nela. Nesse episódio, nós vamos mostrar como a B4A está revolucionando o diagnóstico de solo usando o DNA para ler sua microbiologia. E quem vai nos mostrar isso na prática é a produtora Ligia Pedrini, que resolveu enxergar, além da análise química tradicional, e mergulhar na vida que mora no solo. Bom, Ligia, obrigado por ter recebido a gente aqui na sua fazenda. E aproveita já, conta um pouco da tua história, a história da fazenda aqui. Primeiramente, um prazer ter vocês aqui. Mas, olha, eu falo que a minha história começou muito antes de mim, né? Porque eu sou a quinta geração vivendo de agro no Brasil. Desde que minha família é imigro da Itália, a gente vive de agro de alguma forma. Eu brinco que eu sou engenheira agrônoma de formação, mas sou agricultora por vocação, porque como a gente nasce e cresce dentro da fazenda, conhecendo já todos os processos, é muito natural para a gente amar isso do que a gente faz e querer continuar nessa vida. Então, a gente veio aqui para conhecer um pouquinho mais sobre a solução da B4A, a aplicação dela aqui na propriedade, na sua operação. Teria como você contar para a gente qual era o seu principal dor, o problema que você tinha antes de conhecer a B4A? Eu acho que a gente passou muito tempo na agricultura olhando para o solo só de duas maneiras. A gente olhava o componente físico e químico. Ah, esse solo está compactado? Esse solo é arenoso? Ah, tem alumínio tóxico? A gente olhava muito para essas questões. Há uns seis, sete anos para cá, a gente começou a perceber que a gente tinha um biológico muito forte no solo. E por que a gente começou a perceber isso? Porque começou a surgir os problemas. Nematóide, fusário, problemas que realmente afetavam a nossa produção. Algumas coisas a gente via, olha, esse material aqui, essa semente, ela já tem uma certa resistência a tal doença. Mas, principalmente, quando bateu o grande problema do nematóide, que foi levantado, por exemplo, nas terras agricultáveis do Mato Grosso, 100% delas foi encontrado pratilente, que é o mais difícil da gente controlar, aí levanta uma bandeira vermelha e fala, como é que está realmente a saúde do meu solo? Porque isso daqui não é uma coisa inerte. A gente tem, às vezes, uma ideia de que o solo é inerte. Quando a gente enxerga que aquilo ali tem vida e que aquela vida pode potencializar ou estragar o que eu estou querendo produzir, aí a gente tem que olhar com mais cuidado para isso. Então foi esse momento que a gente realmente olhou e falou, acho que a gente precisa ter um diagnóstico disso daqui. E agora, com a análise metagenômica, que a gente consegue levantar o DNA de coisas que tem naquele solo e ver realmente o que tem ali e o que está presente, nossa, é muito mais rápido, mais fácil, e o relatório está na sua mão em muito menos tempo, então a sua tomada de decisão é muito mais rápida também. Essa fazenda mesmo, a gente adquiriu ela em 2014. Isso aqui era uma área de pasto degradado, aberto lá na década de 80. Então a gente fez um preparo de solo aqui, um pouco mais em profundidade, com calcário, e depois a gente entrou com gesso, porque a gente tinha ainda muito alumínio tóxico, né, de profundidade. A gente acabou arrendando por um tempo e depois que a gente voltou, aí eu assumi a parte técnica, quando a gente resolveu plantar. E aí foi quando a gente começou a usar outras tecnologias. Foi quando a gente fez a análise microbiológica, porque o arrendatário interior, ele estava dentro de um pool de compra. Então ele usava muito daqueles pacotões fechados. Então eu queria saber como eu estava pegando esse solo, né, tanto quimicamente como biologicamente, e também como eu poderia proceder daqui na frente. Então foi quando a gente entrou realmente com essa mudança de trazer o biológico, tirar do inoculante e trazer para o pulverizador de suco. Foi quando a gente começou a fazer integração em alguns momentos, principalmente nos talhões mais arenosos, então a gente começou a colocar mais palhada, aumentar realmente o carbono no solo, para tudo que a gente quisesse fazer de biológico ter uma longevidade maior. Como que você percebeu ao longo do tempo essa questão da produtividade e retorno também, né, que eu acho que é importante? É sempre bom produzir mais, né, gente. Esse é o nosso objetivo, a gente produzir mais na área que a gente tem. Então todo esse processo da gente conseguir favorecer a nossa cultura ao invés dos outros problemas que a gente tem no solo, é melhor. Então a gente vai ganhando ao longo do tempo. Como eu falei, é um trabalho a longo prazo. É um investimento em bolsa, né? É, exatamente. Um pouquinho todo mês. Todo mês, então você vai investindo no solo e ele vai te dando retorno aos poucos. Então a gente está vendo, claro, em produtividade, em sanidade de planta, em sanidade de grão. E se um dia, no futuro, soja e milho for remunerado por qualidade, a gente está na frente disso também. E do ponto de vista operacional? Porque pelo que eu entendi, você precisa fazer algumas coletas e tal. Tudo isso foi tranquilo, assim? Nossa, a coleta de solo para análise metagenômica é muito mais fácil do que uma análise de solo. É mesmo? A coleta a gente vai acontecer como uma amostra de solo normal, que a gente faz uma amostra composta. Então pega vários pontos do talhão, a gente mistura, homogeniza aqui dentro do balde e a gente vai colocar. Eles mandam, né, no kit, vem os tubetes, porque na verdade a gente só vai isso daqui para análise, não precisa muito mais. Na análise de solo a gente está acostumado com meio quilo de amostra de solo, né? Aqui não, é só o tubete o suficiente. Então a gente tem um saquinho, tipo, se você estiver no campo, coloca no saquinho, depois chega lá e transfere para os tubetes. Então só encher o tubete a gente já consegue levar. Aí manda por correio? Manda por correio, normal. Geralmente o kit vem com uma caixinha com vários tubetes, então todos eles têm um QR Code e um código que você cadastra lá, você vai preencher uma planilha falando, olha, talhão 1 é a amostra tal. Então vai colocar o código. E aí eles chegam lá, bipam, né, pelo QR Code e aí faz as análises e aí quando você recebe o relatório, fala, ó, talhão 1, análise tal, tal, tal. Que já está no... Que já está aqui. Certinho, você já recebe tudo. E aí no kit que eles mandam também, que já vem os tubetes, vem a caixinha já com o lugar certinho de você colocar os tubetes que eles vão em pézinho e você manda de volta na mesma caixinha. Da hora. É bem legal. Bem prático. Bem prático. Eu queria que você trouxesse para a gente, assim, quais foram as principais dificuldades ou desafios que você teve nesse processo de utilização da tecnologia até chegar nessa visão que você tem hoje. É, a gente teve um relatório, então eu acho que o primeiro passo realmente com o uso dessa análise foi ter o relatório e a gente enxergar realmente para que passo a gente pode seguir. Porque o legal também do relatório é que ele te fala como é que está seu solo e lá no final tem uma lista, olha, o que a gente recomenda que você use. E tem uma lista do que ele recomenda você usar e uma lista de produtos registrados no mercado que você pode usar. E aí você vai para a empresa que você quer negociar e compra esses micro-organismos que você vai usar. Então, isso daí é o primeiro passo, porque a tomada de decisão do que você vai usar ajuda muito. Porque quando você vai atrás de uma empresa para você falar de biológico, ele fala, não, olha, tem esse aqui, mas se você usar esse daqui, aí ele já quer o pacote completo. E tinha uma coisa mesmo que eu passei aqui na fazenda, todo mundo queria me colocar para usar solubilizador de fosfato. Eu falava, gente, essa área é muito nova, eu estou aqui há menos de 10 anos, eu não tenho uma carga talvez de fósforo tão alta no solo para eu ter que usar um solubilizador de fosfato. Aí quando veio, por exemplo, o diagnóstico, eu já tenho naturalmente no meu solo solubilizador de fosfato. Eu não precisaria colocar. Nem precisaria. Então quando chega o pacote fechado e você compra tudo, às vezes você está gastando dinheiro que você não precisa gastar. E o diagnóstico te ajuda nisso, já. A você realmente direcionar o que você vai usar. E aí as dificuldades que a gente tem de trabalhar com o biológico, é o que todo mundo que vai trabalhar com o biológico vai ter. É um ser vivo. A gente esquece muitas vezes disso. Na hora de fazer a calda, você tem que cuidar. Ah, eu quero usar um nutriente junto, porque o pessoal muito coloca junto um comô, né? Que é o cobalto, o molibdênio e às vezes um níquel junto. Ah, mas você tem que olhar o pH disso, o pH da sua água, porque é um ser vivo. Se você mistura ali, pode virar uma grande sopa de nada. Sim. Porque pode matar tudo ali e você tem uma grande sopa de coisas mortas e não do que você gostaria que fosse realmente. Água de batata. Ah, vira uma água de batata. Então, quando você começa a tomar esses cuidados, e aí você entra no embate operacional. Porque agora a plantadeira tem que parar mais vezes, não dá pra ter um sol do Mato Grosso em cima dela, tem que ter uma proteção térmica, tem que ter alguma coisa. Porque senão você tá investindo um dinheiro que não vai te dar retorno, não vai virar em nada. Então, esses são os probleminhas que você vai enfrentar. De adequar o seu operacional e adequar o seu jeito de trabalhar. Porque não é igual trabalhar com química. Trabalhar com biológico é totalmente diferente. E o que aconteceu aqui na fazenda, depois que você começou a olhar pra esse universo com mais clareza, que você achou que nunca ia ter acontecido antes assim? Nossa, eu consegui convencer meu pai que realmente a gente tem que continuar usando os pulverizadores de suco. Porque era uma das coisas assim, quando o primeiro ano foi, me empurrado, mas foi. Segundo ano operacional, já era assim, se eu não ficasse na fazenda... Não fazia, né? Era, dava um jeito de tipo, cara, isso aqui não vai dar, e me ligavam, e nananã. Aí, depois que eu mostrei tudo isso, eu falei, olha, é por isso que a gente tem que usar. Olha só como que a gente pode melhorar e como tem realmente potencial pra melhorar. Então, isso ajuda muito, principalmente quando você tem... Você divide a tomada de decisão com outras pessoas, né? Então, é mais uma ferramenta pra te dar... Pra te validar, né? Validar a tua decisão. Bom, muito obrigado, Lígia, por você ter recebido a gente aqui na sua fazenda. Foi muito legal conhecer a sua história e tudo que você tá fazendo aqui. Imagina, obrigada a eu por poderem vir até aqui e a gente comentar um pouco mais sobre essas ações que a gente faz. O que vimos aqui é muito mais do que tecnologia. É transformação real no campo e, principalmente, no bolso do produtor. O produtor que compartilha as suas experiências, ele acelera o avanço de todo o setor. Essa é a força da cerca digital. Gostou desse episódio? Então curta, comente e compartilhe. E diga aqui nos comentários qual tecnologia você quer ver no próximo episódio. Até a próxima!